Fala pessoal do meu canal Já estamos aqui na loja Só que até agora eu não achei um casaco pra mim Daqui a pouco eu volto Fui Muito aneto Agora me bota no vídeo também Pronto Ele foi tão Tem casaco em casa? Tem Tem Esse casaco aqui é só pra sair e pra viajar Não é verdade? Não é pra ir ali na esquina comprar pão e vestir ele Tá entendendo o que eu tô falando? Então, pra você sempre ter o goleiro Doido A doida tá aparecendo aí, tá? Ai Vou parar se no almoço da loja achar que nós é a doida Fala galerinha do meu canal Vai ele fazer o o laço Perdemos o ônibus Vai, manda mensagem pra ele Vai, vou ter aérea De aérea Olha lá Olha o açaí aí ó Bora tomar, bora tomar Toma Fala galerinha do meu canal, quem está falando é crioulo E olha o que eu comprei hoje pessoal Que casaco maneiro Só para mim gravar o canal E hoje estamos aqui para falar um pouco mais sobre o mundo Bora lá Pere, antes de começar o vídeo desce lá, desce lá naquele Desce lá pessoal, desce lá, se inscreve, deixa seu like E eu trouxe uma surpresa para vocês Pode dizer tchau para esse brinco Porque eu comprei esse Oi Pera aí Já vou pegar Olha o que eu comprei, olha esse brinco Comprei esse brinco aqui E mais esse daqui que eu estou usando agora Mais esse daqui que eu estou usando E agora, bora lá Pessoal, hoje eu vim falar um pouco sobre mim E as coisas que eu gosto de fazer Então, olha essa foto aí Eu trouxe um monte, um monte de foto Mesmo que eu trouxe para vocês verem Hoje as fotos que eu trouxe para vocês Primeiro eu vou Vou falar Vou Primeiro eu vou mostrar minhas fotos Depois eu vou mostrar do meu irmão Maurício E depois o resto é tudo da minha família Então, bora lá Olha essa foto minha aí Que vai aparecer aí do lado Eu estou tipo com um nariz azul, olha Que louco Agora eu vou mostrar essa daqui Que vai aparecer aqui do lado É, eu estou com uma cara de velho Eu tipo que estou com um dente assim Com uma cara de velho Ao mesmo tempo Olha só Essa foto aqui eu estou tipo com Com, com Metade escuta Assim, assim Essa daqui que está sinistra Eu estou com um olho azul Que louco hein Essa daqui aqui do lado Eu estou com um brilho na cara Tipo, aqui assim Parece grito Não sei Isso Essa daqui é do tal Osper Pessoal Eu estou com uma cara rasgada Que é tipo Eu estou sinistrão rapaz Eu estou com um gato na cabeça Muito sinistro Gatinho bom Dá vontade de apertar ele Dá vontade de comer A perninha dele aqui Essa daqui eu estou com um maior barbão Um maior bigodão Com a sobrancelha Tudo branca assim E parece que eu sou um velho macho 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 Agora eu vou falar do meu irmão Maurício Essa primeira dele aqui Parece que é um bicho Um sapo De duas cabeças Na cabeça Ele está com um sapo Na cabeça De duas cabeças Se estendeu Se estendeu Esse daqui Que ele está Parece que é um Minecraft Sei lá Um lutador da China Não sei Esse daqui Ele está parecendo um difunto Pessoal Parece que assusta Mas assusta Sai de perto de mim rapaz Esse daqui Aqui do lado Ele está de Batman De Batman Real Nada neutro Esse daqui Ele está parecendo um ciborgue Eu acho que é O ciborgue lá Do jovem titãs Os jovens titãs Os jovens titãs Ele está parecendo um ciborgue Lá Tá ligado? Se não tiver Não vai ser culpa minha Meu Deus Esse daí Pessoal Ele está parecendo Que é um Pica-pau Misturado com Pato Pato Donald É isso mesmo? Esse daí Ele está tipo Sinistro Com olhos poderosos Que joga gelo Que ataca o gelo Assim É sinistro Meu filho A foto Aí Esse daí Esse daqui Ele está que nem Eu Tipo O velho mago O velho mago lá Sinistro Ele Maneiro E agora Pessoal Antes De passar Para toda Minha família Eu vou mostrar As duas Nossa Que nós Passou O mito Do cara Essa daqui Mano Eu estou Tipo assim Um coelhinho Na cabeça E ele Eu chamei Essa daí De De Calma aí Deixa eu caçar Aqui Em Índia Cascavel Aqui tem Uma cascavel Na testa Assim Colada Olha só Aqui Tá tipo Tipo Pintado Assim Chinesa Maurício É nós Estamos juntos Então Bora Para minha Família Inteira Antes Eu vim Mostrar A melhor Coisa Do mundo A Nutella Nutella Olha essa Nutella Linda Aqui Tá vendo Essa Nutella Linda Que no vídeo Passado Eu já tinha Acabado Com ela É Rodou Mas eu comprei Outra Depois Eu tava Jogando A Nutella Assim E acertei Assim Essa foto Aqui Que vai aparecer Do lado É Meu irmão Panguano Aqui do lado Aqui Meu irmão Panguano Com meu pai E eu Aqui do lado Aqui Meu pai E eu Pangua Vê se não Pangua Da última vez Doidão Isso daqui É eu e meu pai Eu e meu pai De novo 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 Mano Eu amo meu pai Vou deixar um salve Pra ele aí É nóis Vamos mesmo Vamos Aqui nessa foto Aqui Tem eu E um bolo Cheio de pessoas Que não vai comer nada Que eu não vou deixar Essa daqui Tá eu e meu irmão Aqui ó Esse daqui Tá eu Meu pai Meu irmão De perna cruzada Vai Essa foto Ficou top Eu vou postar É nóis É nóis Esse daqui é eu e meu pai Essa daqui Essa daqui é a minha turma Do terceiro ano Minha turma Era uma desgraça Desculpa pra todo mundo Foi mal Era uma desgraça Minha mãe Meu pai E eu Caraca Eu vou guardar essa foto Pra sempre Essa daqui é a minha turma De novo Merda Sabe aquele vitinho lá Que eu mandei um salve pra ele Na praia Vitinho lá Que eu mandei um salve pra ele Quando tava rumando Esse daí é eu e ele Caraca Muito tempo hein Meu irmão Eu e meu pai Eu e meu pai Eu e meu pai E meu irmão É marrom Eu e meu pai E meu irmão Eu e meu pai E meu irmão Eu e meu pai De novo Olha essa bebê linda Minha linda sobrinha Eu e meu pai E minha irmã Linda Beijão pra você também Salve salve aí Como vocês veem aí Eu e meu primo E minha madrinha Fazendo bico assim Pango Essa daqui é a minha família Toda na pizzaria Que eu postei lá no Facebook também Eu Eu Meu padrinho Minha madrinha E Minha madrasta E meu pai Travido Tá vendo esse menino adolescente aí Ele O menino adolescente aí É meu primo Eu tô em cima dele Esse pequenininho aí Eu era muito fofo Gente Eu tava em cima dele Bem pequeno mesmo Meu padrinho E a criança aí Do lado É meu irmão Marro De novo Mano Que que eu tô falando Faz mó tempão Caraca Isso daí Sabe que século foi No século 21 Foi no século 21 Faz mó tempão Já meu irmão Então pessoal Eu vim falar um pouquinho Sobre mim E eu vim mostrar Que A roupa que eu ganhei Pra gravar o vídeo Tomara que vocês E pessoal Eu quero mandar um salve Pra Mimi Araújo Meu amor Que tá comigo sempre Pra Ana Vitória também Tá comigo sempre E fui Se tenham gostado Então Desce lá Se inscreve Deixa seu like E fui Até o próximo vídeo